For 18 years and three generations, we've designed Xbox consoles to power your dreams. We see a future where you're instantly absorbed in your games, where worlds are even more light-light, immersive, responsive and surprising. Where you are at the center of your gaming experience. Will Spencer é o atual diretor executivo do Xbox. Phil Spencer, Phil Spencer, Phil Spencer, Phil Spencer, Phil Spencer, Phil Spencer. Cargo que ocupa desde 2014 e é uma figura importante para a sobrevivência e sucesso do Xbox. Our 15 Xbox Game Studios are developing the largest and most creatively diverse lineup of exclusive games in our history. Antes de ingressar na Microsoft, Spencer trabalhou na Microsoft Studios, anteriormente conhecida como Microsoft Game Studios, onde atuou como diretor de programação. Foi durante sua gestão que a Microsoft adquiriu a Bungie, criadora de Halo. Além disso, ele também foi responsável por relançar a franquia Gears of War e também lançar a série de Fable. Desde sua nomeação como líder da divisão de jogos da Microsoft em 2014, Spencer tem liderado o Xbox para o sucesso, ajudando a desenvolver novos jogos, lançando novos consoles e aumentando a presença da plataforma em todo o mundo. E com toda a certeza, sem Spencer, o Xbox seria nesse momento apenas um atributo histórico, guardado em nossas memórias como uma boa lembrança. Desde que Phil Spencer assumiu o cargo de líder da divisão de jogos, a Microsoft tem investido muito, muito mais em jogos. E foi sob sua orientação que a Microsoft aprimorou a geração Xbox One e lançou ao mundo os novos Xbox Series X e Xbox Series S, consoles projetados para oferecer aos jogadores uma experiência de jogo ainda melhor, com resolução de imagem aprimorada, melhorias gráficas e desempenho também muito superior. Além do lançamento de novos consoles, Spencer foi peça-chave na idealização e criação de novas oportunidades para toda a indústria de games, construindo uma rede de estúdios internos, investindo pesado em novas tecnologias e tornando possível levar jogos a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. O incessante trabalho busca não só expandir a biblioteca de jogos do Xbox, lançando novos títulos que são acessíveis a todos os jogadores, como também melhorar a experiência de jogo, desenvolvendo novos recursos e melhorias como o xCloud, o Xbox Play Anywhere, o Xbox Game Pass, o Xbox Game Studios, Quick Resume, o Smart Delivery, e muitas outras coisas. today, eu estou feliz por anunciar Xbox One Membrando Compatibilidade, Os jogos de Xbox 360, os jogos que você investiu seu tempo e dinheiro em, e os jogos que você quer continuar a jogar, serão jogados nativamente no seu Xbox One. Foi através dessa mentalidade e estratégia que Phil Spencer peitou todo o sistema, comprou dezenas de brigas internas na Microsoft para poder levar adiante sua visão, que tornaria o Xbox o perfeito ecossistema não só para jogadores, como também para desenvolvedores de todo o mundo. Como carro chefe, podemos incluir a retrocompatibilidade de jogos do Xbox original e Xbox 360, a idealização do Game Pass e a maestria na concepção do xCloud, o sistema de jogos pela nuvem, que a partir de agora coloca um console virtual na mão de qualquer pessoa ao redor do mundo, utilizando apenas uma única assinatura. E foi com esse trabalho massivo que Spencer e toda a equipe do Xbox foram capazes de destacar o seu console de forma altamente competitiva e atraente, gerando um crescimento em popularidade, se tornando os principais concorrentes no setor de jogos. E com o Spencer à frente, o Xbox tem sido capaz de criar um ecossistema atraente e divertido para os jogadores, colocando a marca como uma das pioneiras na indústria ao redor do mundo. Muito se fala do que Phil Spencer ainda pode fazer pelo Xbox, mas muitos se deixam esquecer das diversas outras benfeitorias, que se não fossem por sua audácia e visão de mercado, talvez você nem estaria lendo esse artigo, muito menos a central Xbox existiria. O Xbox só existe porque dezenas de outros Phil Spencer se uniram e desenvolveram um console mágico, atraente e que aos poucos vai mostrando ao mundo que veio para tornar nossas vidas muito mais divertidas e entretidas. Mas apenas um, só um Phil Spencer de verdade, pode dar vida a tudo o que foi feito e que vem pela frente. Obrigado Phil Spencer e que em 2023 tenhamos muitas e muitas surpresas. Esse é um agradecimento de toda a central Xbox, a toda a equipe do Xbox e em especial ao nosso querido Phil. O que você está no centro da sua experiência gaming.